Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer saia lápis. Como eu já tinha prometido no vídeo anterior, que em breve postaria o vídeo da saia, então hoje chegou o momento de postar. É uma saia bem simples de fazer. Ela é forrada com pós largo e bolso na frente. Então vamos juntos comigo aprender todo o passo a passo? Essa é a saia que eu vou usar como molde. Ela é forrada, como eu já falei. Essa aqui tinha cadarço no costo, mas eu vou fazer sem cadarço. E com bolso faca, é bem fácil de fazer. Aqui no canal já tem um vídeo explicando como fazer esse bolso. Como ele é um tecido que cai bem, então foi feito um pês-ponto na galoneira por cima do bolso. A costura do acabamento do bolso, ela fica toda embutida por dentro. Fica um acabamento bem feito. E o coço foi colocado o elástico largo por dentro para ficar mais firme. E foi preso nas costuras das laterais. O forro foi todo embutido avesso com avesso do tecido. Fazendo assim, a saia fica com o acabamento bem feito. Então vamos juntos para o corte. Aqui na mesa eu dobrei o tecido uma vez e cortei a parte de trás da saia. Ela tem pês-pês atrás também. Eu fiz um molde do bolso para poder cortar a parte da frente. Dobrei o coço e coloquei um pês-pês em cima e cortei. Após cortar a parte de trás, dobrei o tecido novamente e cortei a parte da frente. Ajeitei a saia por cima e cortei. Cortei um centímetro e meio mais larga do que essa. Deixei também um centímetro e meio de sobra para a bainha. Após cortar a parte da frente, coloquei o molde do bolso por cima e cortei. Após fazer o recorte na parte da frente, na parte do bolso, coloquei o forro e o espelho do bolso por cima do tecido dobrado uma vez e cortei. Cortei um centímetro. Essa parte menor vai ser pregada na frente da saia e o espelho fica por baixo do bolso. Após cortar o bolso, cortei o cos da saia. O cos na saia estava medindo 6 centímetros. Cortei com 8 para deixar margem para a costura. São dois pares de cos. Dois para a parte de trás e dois para a parte da frente. Após cortar os cos, cortei o forro da saia. Dobrei o tecido do forro uma vez e cortei a parte das costas. O forro eu deixei mais curto que a saia, uns 4 centímetros. Fiz um pequeno corte na parte superior, tanto da saia quanto do forro, para fazer a marcação das pences. Após cortar a parte de trás do forro, coloquei a parte da frente sobre o tecido do forro dobrado uma vez e cortei. Como o bolso não faz parte do forro da saia, então eu coloquei a parte maior do forro do bolso por cima da lateral da saia para cortar a parte da frente. Para o corte da saia também usei um elástico de 3 centímetros. Com o corte pronto, vamos para a parte da costura. Na reta, iniciei unindo os cos. Prendi o cos com uma parte da frente e uma parte de trás. Prendi o cos com uma parte de trás. Quando você for montar o cos tem que cuidar para colocar frente com frente. Porque a parte da frente da saia é mais baixa do que a parte de trás. Unindo bem as duas costuras das laterais. Após unir o cos, você passa uma costura na parte interna do cos, parte de dentro. Você pode fazer um pês-ponto fino ou uma largura de meio milímetro. Após preparar o cos, você fecha o elástico arrematando do início e fim da costura. Após fechar, você mede bem o meio do elástico e prende-o nas laterais do cos. Prendendo na parte interna. Após prender o elástico nas laterais do cos, você passa uma costura na parte inferior para ficar mais fácil para pregar o cos na saia, ajeitando bem o cos. Continuando a parte da costura, eu perdi a parte do ovilho quando eu estava montando o bolso na saia. Então, eu cortei uma parte da frente em um tecido branco e fiz a montagem do bolso. Colocando primeiro a parte menor, unindo direito com direito do tecido. Passei uma costura na largura de um pé de máquina, unindo o revel do bolso com a frente da saia. Após passar essa costura, despontei o revel por cima. Você pode fazer essa costura fininha ou na largura de um pé de máquina. Após despontar o revel, coloquei o forro do bolso por cima e prendi a parte superior do bolso na saia e a lateral. Direito do forro com direito do revel. Ajeitando bem o bolso para não ficar com pregas. Para fazer a simulação do bolso, eu cortei essa parte para fazer arredondado. E na peça ele é redondo. Após pregar o bolso na saia, fiz um alinhavo em toda a margem, prendendo ele na saia. Após fazer todo o alinhavo, passei uma costura na galoneira, prendendo o bolso. Para despontar o bolso, coloquei primeiro um pedaço de tecido para poder puxar a costura. Fica mais fácil para iniciar. Ao passar essa costura, sempre ajeitando para não ficar com pregas. Dei uma puxadinha de leve no tecido. Após fazer o pês-ponto no bolso, prendendo eles na galoneira, tirei toda a costura do alinhavo. O bolso ficou com o acabamento perfeito. Após todo esse procedimento, fechei a saia na overlock. Iniciando pelas laterais. Como eu falei, eu perdi o vídeo da parte do bolso e também das peças. Essa saia, ela só tem pência atrás. Tanto na parte de trás da saia, como na parte do forro. Após fechar as laterais, preguei o cos na saia. Unindo a parte direita do cos com o direito da saia. Sempre cuidando para colocar o cos de trás na parte de trás. Porque o cos da parte de trás tem diferença do cos da frente. Ajeitando sempre o tecido. Encaixando bem as costuras das laterais. Após pregar o cos, você leva na galoneira para fazer bainho. Na galoneira, iniciei fazendo a bainha da saia. Essa bainha você pode fazer na largura de 1,5 cm a 2 cm. Então, eu fiz a bainha do início ao fim. A bainha da saia também perdi o vídeo, não deu para finalizar. A bainha do forro eu fiz completa. Após fazer a bainha da saia, fiz a bainha do forro. Finalizando a parte da costura, esse é o resultado. Espero que vocês gostem. A saia ficou perfeita. O acabamento do forro, do cos, dos bolsos e da barra da saia. Ficou tudo muito perfeito. Deixem aqui os seus comentários, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Tenham uma boa noite e até o próximo vídeo.